Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fasveli News aqui ao vivo. Quer ver os Fasveli News ao vivo todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite aqui nesse canal do YouTube. E lembrando que se você for membro do canal, você pode olhar também esses cortes que eu faço aqui pro YouTube com acesso antecipado, tá? E o vídeo de hoje, essas notícias de hoje foram indicadas pelo Spock... Acho que eu botei o nome do cara errado. Spock, Alan, Like Max e o Jean Pimenta, né? Não era Spock, era alguma outra coisa. Bom, eu anotei Spock. Desculpa! Desculpa, Spock. Eu acho que é alguma coisa assim, tá? Mas vamos lá, vamos pra primeira notícia de hoje, tá? Então nós temos aqui o ato de Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu 185 mil pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP, né? Parada LGBTQIA+, leva 4 milhões, diversidade e 19 trios com artistas para a Avenida Paulista, né? E aí nós temos aí fotos aí muito parecidas, de ângulos de cumprimento da Avenida Paulista muito parecidas. E desse lado aqui, vocês podem ver que nitidamente tem sempre 85 mil pessoas. E desse lado tem 4 milhões de pessoas, tá? Vale lembrar que na história do Brasil nunca foi computado 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista porque especialistas dizem que é fisicamente impossível você colocar 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista, tá? Mas ali seus 1 milhão, 1 milhão e pouco de pessoas já teve ali alguns movimentos que aconteceram, tá? Mas aqui tem 185 mil pessoas, né? Se eu fosse vocês, eu não faria nenhum tipo de faculdade lá, nenhum tipo de matéria de exatas na USP porque nitidamente eles não fazem ideia de como fazer um cálculo, né? Então, nós temos aqui o Rubinho Nunes, compartilhou lá no X, né? A parada LGBT, HDMI 4K+, levou 20 vezes mais pessoas para a Avenida Paulista do que o ato de ontem, dizem especialistas da imprensa, né? Devem ser especialistas em gênero no neutro. Em matemática, com certeza, não são. Então, lindo, lindo e maravilhoso essa parada aqui. E eu não tenho nada contra, eu tenho vários amigos homossexuais, até porque eu moro no Rio Grande do Sul, caralho! É impossível você ter uma vida sem ter um monte de amigos homossexuais, tá? Então, um grande abraço para todos os meus amigos homossexuais aí. Gosto muito de vocês, tá? Então, nós temos aqui, né? Porque algumas pessoas vão ver isso como uma crítica ao movimento. E não, não é uma crítica ao movimento LGBT. É apenas uma crítica a pessoas que não sabem matemática, tá? Então, vamos ver aqui. A Americanas registram prejuízo de 4,6 bilhões entre janeiro e setembro de 2023, né? Então, as Americanas que teve lá uma contabilidade, né? Uma contabilidade lá diferenciada, uma semântica freestyle na contabilidade deles, né? Apareceram com um rombo lá em 2022, né? De 20, 40 bilhões de reais. Ano passado perderam mais 4,6, mas não tem problema, tá? Provavelmente, os bancos brasileiros aí com o aval do governo vão emprestar aí dinheiro a juros negativo para as americanas, né? Enquanto você vai conseguir 20, 30 mil reais no banco para ver se eles não comem até a alma do teu primogênito como garantia, tá? E nós temos aqui, norte-americana John Deere, né? A John Deere suspenderá a produção de fábrica de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul, né? Sindicato negocia em interrupção temporária no contrato dos trabalhadores para manter empregos, né? Isso que eu acho legal, né? O sindicato... Eu chego assim, cara, vou fechar a empresa, não tem mais, pessoal, acabou. O Brasil... Pessoal, o Brasil acabou pra nós. Um grande abraço, valeu, falou. Ah, mas o sindicato está negociando pro pessoal ficar de férias e não sei o que... Pessoal, acabou. Já era? Já era, tá? Mas a economia está bombando. O Rafael Gloves aqui, lá no X também, tá? Ou no X, ou no Twitter, ou sei lá como é que eu chamo essa porcaria desse programa, tá? E tudo mais, então, a John Deere, que é uma das maiores empresas que faz milhões de máquinas agrícolas aí, está dando aí... Está dando um grande abraço aí ao Rio Grande do Sul. Não sei se eles vão manter outras empresas aí pelo Brasil. Vou dar uma pesquisada sobre isso no futuro, mas... Se essas empresas gigantescas estão com problemas, imagina empresas pequenas, né? Lula diz que trabalhadores de aplicativos atuam quase como escravos e defende a regulamentação, né? Essa é uma notícia aqui do começo do mês, né? Onde o Lula está falando aqui que o pessoal aqui trabalha como escravo, né? E eu vejo o completo oposto disso, tá? E eu conheço pessoas e toda vez que eu pego Uber com alguém, eu sempre pergunto se essa pessoa tem algum outro emprego. E a grande maioria das pessoas que eu pego Uber sempre fala que tem um emprego, né? Que trabalha normalmente e da noite faz ali duas, três horinhas de Uber, tá? Por incrível que pareça, tem uma professora da minha filha, tá? Não desse ano, mas teve uma professora da minha filha que depois da escola dava aula no período X, Y, tinha períodos que ela tinha livre de aula, ela fazia Uber, cara. E eu falei, pô, você faz Uber, irmão? Ela, não, é, para ganhar um troquinho, ao invés de ficar parada, né? Tem alguns dias que eu não tenho aula de tarde ou não tenho aula de manhã ou alguma coisa do tipo, eu meto um Uberzinho ali para complementar a renda. E eu falei, olha que lindo, belo e moral. E o Lula, né, o ex-presidiário de Nove Dedos, falando aí que as pessoas aí são escravos, né? São escravos. Cara, é simplesmente uma maneira extremamente fácil, extremamente rápida de fazer uma bela complementação de renda, né? Mas o Lula quer que vocês fiquem ali mais pobres para vocês ficarem pedindo Bolsa Família para sempre, né? E falando no governo do ex-presidiário de Nove Dedos, o governo registra superávit de 79,3 bilhões em janeiro de 2024, né? Vale lembrar que a grande mídia esquerdista, a grande mídia esquerdista, comemorando que o Haddad é o ministro máximo da economia e salvou o Brasil e é melhor que Paulo Guedes. Chupa essa, Paulo Guedes! Chupa essa, Paulo Guedes! E vale lembrar que, no primeiro momento, quando eu vi essas notícias sendo veiculadas pela primeira vez, eu até pensei, nossa, caraca, depois de taxar a Shen, a Shopee, aumentar a ICMS, aumentar a prensa de gasolina, criar a inflação, imprimir dinheiro pra caralho, sempre quando o governo imprime dinheiro, começa com essa fomentação da economia, sempre tem o chamado voo de galinha, né? A galinha, ela não voa, né? Mas ela dá umas batidas, ela até se mantém uns segundinhos ali e desce e vai embora, né? Então, tipo, eu imaginei assim, não, mas talvez esses 79 bilhões aí sejam aí de uma maneira ou de outra, né? Devido às taxações, os impostos que aumentaram e tudo mais, até não vi nada muito problemático, né? Mas diversos outros canais aí já mostraram que o governo tá com 84 bilhões já negativos já só em janeiro de 2024, tá? Porque o governo ali tá usando a matemática freestyle. Sabe aquela matemática assim, 2 mais 2 é quanto? Não sei, talvez é 26, entendeu? Então o governo tá usando a matemática freestyle aí pra manipular os números, mas eles podem negar, eles podem ficar jogando esses números, falando pra Rede Globo, ficar lendo isso aqui como se fosse um macaquinho adestrado, entendeu? Mas fugir da realidade não tem como, né? Infelizmente, infelizmente não temos como fugir da realidade em tempo integral, né? Pesquisa genial quaest, metade dos brasileiros defende prisão de Lula. Uau, imagina, né, cara? Devem ter feito aqui essa reportagem aqui em algum presídio, né? Provavelmente foram dentro de algum presídio fazer. Se for pela lógica até, até teria uma certa lógica, né? Metade da população votou no Lula, metade da população votante votou no Lula, metade no Bolsonaro. Então, boa parte de quem votou no Lula realmente defende a prisão do Bolsonaro, né? Assim como quem votou no Bolsonaro também defende a prisão do Lula, né? Vamos lá. Projeto proíbe comprar imóveis, carros e obras de arte com dinheiro vivo, né? Então aí, mais uma vez o Estado querendo botar a mão aí, encher o saco das pessoas, tá? E, pessoal, isso aqui é só uma questão de tempo, né? Porque dizem que até 2030 é pra não ter mais dinheiro físico nenhum. Eu vejo que no Brasil vai chegar lá por 2026, 2027, 2028 no máximo, tá? Não vai ter mais dinheiro físico e pronto, tá? Mas eu fico pensando assim, como que os políticos vão botar dinheiro em malas e tudo mais, né? Eles podem, né? Você não, né? Isso aqui é muito legal. Muitos de vocês pediram pra mim comentar sobre isso. Eu não vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, tá? Mas eu achei muito interessante. Até mostrei no começo da live que eu virei membro do canal do Tiff até aqui no YouTube pra dar uma moral pra ele lá e tudo mais. Eu já tive as minhas tretas com o Tiff no passado, mas as minhas tretas com o Tiff no passado era aquela parada de que o Xbox não ia rodar 4K, né? E se a TV é isso, tá ligado? Não comemoramos nada quando aconteceu com ele, não fizemos nada desse tipo. Nossa treta é a única e exclusivamente sobre joguinho. Aquela treta amigável, aquela treta amigável. Sabe quando vem aquele teu amigo em casa e o pessoal fala assim, pô, tô jogando Dark Souls aqui no Play 5, ou tô jogando Demon's Souls no Play 5, o outro fala, cara, tu viu o DLC do Forza? Aí vem aquele teu amigo que fala assim, que ele comprou o DLC do Animal Crossing e todo mundo se é rindo, cara. Mais ou menos isso, tá ligado? Mas vamos dar uma olhada aqui super rápida nesse cancelamento que aconteceu aí, tá? E aí, essa pessoa que eu não vou citar o nome, tá ligado? Gostaria de saber se essa simbologia é autorizada pelo Team YouTube e pelo YouTube Brasil, tendo em vista que o motivo anterior da expulsão deste homem camarada da plataforma, tá? Então, o Nando Moura tá falando que essa parada aqui, esse símbolo nazista, é o que o Tiff tá utilizando aqui no logotipo dele, né? Que é uma coroa com um C de Tiff aqui e tudo mais. É parecido com o símbolo da Binance, é parecido com o Runas... Runa Anal, sei lá que porra que é, né? E aí o Tiff botou, esse aí sentiu, já tá usando as táticas do Sleeping Giant de cancelamento. O Sleeping Giant fazia exatamente isso. Marcava o Team YouTube e falava, Ô, vocês estão vendo isso aqui? Não estão vendo? Hum, o que que vocês vão fazer? Entendeu? Detalhe, minha logomarca é registrada no INPE, né? Pago todos os impostos pra mantê-la em dia. Ele tá criando essa cortina de fumaça porque eu tô mostrando várias mentiras e incoerências dele. Fraco! Olhem os vídeos do Tiff pra quem quiser ver algumas coisas legais lá. Eu nem tava a par de muitas das acusações que o Nando Moura tava fazendo sobre o Tiff, porque eu já não sigo o Nando Moura há muito tempo, tá ligado? Mas olhem lá que vocês vão ver o Tiff fazendo algumas coisas lá bem interessantes em relação a esse cara e pelo menos levantando algumas questões caso vocês ainda seguem aí esse outro cara, tá? Olhem lá que é bem legal, tá? Tá usando a mesma estratégia, tá? E vale lembrar que o Instituto Nacional de Patentes aqui, né? Deu autorização pra ele fazer a logomarca dele e tudo mais. Então, tipo, pô, é até complicado falar uma coisa dessas, né? Lula diz que Vale não é dona do Brasil e que empresas devem seguir o pensamento do governo, né? Então tá aí o pensamento super retrógrado do Lula. Vamos ver o que o Rafael Lima tem a dizer sobre isso. O regime onde empresas existem de forma privada no papel não são controladas por... Ó... O regime onde empresas existem de forma privada no papel mas são controladas para seguir a vontade nacional do governo tem nome. Fascismo. Exatamente. Tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Isso é um argumento fascista. É exatamente o que o Lula acusa... Tudo que o Lula acusa o Bolsonaro de ser, ele é exatamente... E se você quiser, eu faço um vídeo mostrando pelo menos 50 vezes que ele acusa o Bolsonaro de uma coisa e ele faz exatamente aquilo que ele acusa o Bolsonaro, tá? Então nós temos aqui PF investiga ameaças de morte a Boulos que abandona a Celta por carro blindado, né? Foi sondar o Boulos aí pra um cargo um pouco maior aí, Prefeitura de São Paulo, que ele abandonou o Celtinha dele e agora vai andar com o carro blindado aí, provavelmente aí com verba lá do fundão eleitoral aprovada pelo Bolsonaro, aprovada pelo Lula e, parece que você não gosta de pagar 5 bilhões só de verbas aí pra esse pessoal comprar carro blindado e fazer essas paradas de eleição e tudo mais, bem-vindo ao anarcocapitalismo, bem-vindo ao libertarianismo, só ele vai nos salvar, não é mesmo? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau.